Bom pessoal, esse vídeo para quem teve o cartão bloqueado por falta de pagamento no Banco do Brasil. Muita gente perguntando no canal como é que funciona, como proceder após o pagamento da fatura. Geralmente quando você faz o pagamento, o seu cartão ainda vai continuar bloqueado e o prazo para que o Banco do Brasil realize o desbloqueio é de até 5 dias úteis, tá? Após o pagamento. Então você faz o pagamento hoje, esse pagamento precisa ser compensado. Então geralmente pode demorar um pouquinho, pode demorar até 3 dias e além desses 3 dias para ser compensado ali, para que entre no sistema do Banco, eles ainda dão um prazo de 5 dias úteis para que eles realizem o desbloqueio. Caso já tenha passado esse período e o seu cartão ainda continue bloqueado, você deve entrar em contato com a central e é isso mesmo, você pode entrar em contato pelo telefone ou pelo WhatsApp, através da ligação ou conversa no WhatsApp. Caso você queira fazer a ligação e você resida na capital e região metropolitana, o número é 4004-0001. Se você residir em demais localidades, você pode ligar para o 0800-729-0001, tá? Você também pode adicionar o BB no WhatsApp, o número é 61-4004-0001. E aí você inicia uma conversa através do WhatsApp e você vai solicitar que eles façam um desbloqueio, mas isso não é garantia de que você vai ter seu cartão desbloqueado. Por quê? Porque quando você atrasa o pagamento e aí eles fazem um bloqueio, automaticamente o banco já liga o sinal de alerta, que você pode representar um risco caso eles deixem esse limite de crédito aberto, liberado para você, tá? Então o que o banco vai fazer? O banco vai fazer uma análise para verificar como é que está essa situação no mercado, se foi um atraso pontual ou se você oferece risco para o banco, tá? Então se ele verificar que, por exemplo, você está com muitas dívidas em outros cartões de crédito ou você perdeu seu emprego, você perdeu a renda que você tinha, você adquiriu algum tipo de financiamento, tipo de empréstimo e outras instituições financeiras, o banco pode decidir não liberar mais o limite para você, tá? Lembrando que o banco vai sempre fazendo análises periódicas, tá? Para ver se sua situação financeira mudou. Então mesmo que eles não liberem de forma automática após o pagamento da fatura, essa liberação pode ocorrer com o tempo e eles podem ofertar um novo limite para você. Mas geralmente quando você faz o pagamento, esperou o prazo de 5 dias úteis, tá? Após a compensação desse pagamento, o cartão é desbloqueado de forma automática. Espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.